Música Beleza galera, tamo iniciando mais um videozão top aqui no canal do Luke Vlog, certo galera? Então já vai amassando no like, quem não tiver inscrito galera, se inscreve pra fortalecer aí nosso canal, nosso trabalho, ajuda demais tropa, tá bom? Então isso aí ajuda a gente a trazer o trampo pra vocês mais top e trazer as coisas de lançamentos aí pesada no canal, certo galera? Então muito obrigado aí quem já se inscreveu, bora pro vídeo tropa? O vídeo de hoje aí galera, é comentando aí sobre uma skin galera, ou melhor, um easter egg aí pro Corolla, certo? Mais um easter egg aí, que se você não acompanhou ainda galera, se você não viu, aí no canal aí tem outros vídeos aí falando de skins aí pro Corolla, certo? Já fiz uns 3, uns 2 vídeos falando de skins pra esse carro aqui, certo? Que futuramente vocês sabem que o SEB vai lançar galera, vai lançar aquele skin top, aquele easter egg escondido aqui pro nosso Corolla galera, pode ter certeza família, certo? Que é um carro bem top aí, dos carros que saiu aí na última atualização, certo? Ele é o mais top na minha opinião, certo? E pode ter certeza que vai ter muito easter egg, muito skin que está por vir desse carro Então a gente tá comentando aqui no canal as ideias mais top que eu tive de trazer aqui pra vocês, certo? E a primeira delas galera, é falando aí da... a primeira não, já é a terceira família Que eu já trouxe aí no canal aí a skin da PRF E se eu não me engano galera, uma skin da polícia militar pra esse carro E a ideia de hoje galera, é uma skin do táxi galera, pra esse carro aqui Imagina que top tropa, imagina que top aí, que top aí trazer uma skin de táxi aí pro Corollão, hein? A gente aí desbloqueia um easter egg secreto e vir aí a skin do táxi Eu vou deixar imagens na tela aí pra vocês família Pra vocês dar aquela conferida aí de como seria, pra vocês imaginarem aí como seria o Corollão aí, certo? Com a skin do táxi, beleza? Então galera, esse carro aqui tá muito top, vamos baixar os vidrões dele aqui ó Daquele jeitão, certo? Que pra ficar como mala, hein família? Quando a gente baixa os vidrões aí, ó Cê é louco? Ele tá com o seu filme aí galera, verdinho natural aí Verde natural, gosto muito desse seu filme, certo? E o Corollão tá branco, branco gelo aí ó Gelo, tá gelo família Com os vidros verdes e as rodas pretas galera Nossa, esse Corollão tá chamando atenção, hein? Tem até uns inscritos aí falando nos comentários que Tem um pessoal que quer trocar o carro no meu Corolla galera É, não, eu vou ficar Por enquanto eu vou ficar com o Corollão aí galera Esse Corolla aqui tá pesadelo galera Tá pesado demais e eu não vou trocar ele Eu vou ficar com ele aí por enquanto, certo? Quem sabe mais pra frente a gente faz um rolo Mas por enquanto esse aí é o meu carro oficial Do Lucky Vlogs galera Dá uma atenção no Corollations, tá pesado Então é isso galera Foi um vídeo aí comentando sobre a skin galera Deixe nos comentários o que vocês acham Dessa skin aí por Corolla galera Skin do táxi Muito top família, muito top mesmo, hein? Vamos parar aqui no posto aqui, ó Certo? Vamos ver ele de outro ângulo aqui O Corollão galera Esse carro aqui quando saiu família Foi o mais top aí, com certeza Fez muito sucesso aí Um sedanzão aí pesado, hein tropa, ó Dá aquela atenção Olha isso galera Olhando desse ângulo aqui, ó Olha olhando desse ângulo aqui galera, ó Cê é louco família Corollations aí pesado Ainda mais nessa cor, né galera É branquinho Casal da preta abaixo Conheço filme verde natural galera Quem gostou desse carro aí Pode fazer aí Certo? É o carro oficial aí Do Lucky Vlogs galera Corollão aí, ó Dá uma atenção tropa Certo? É a branca de neve galera Esse Corolla Hehe Então é isso família Esse foi mais um vídeozão pra vocês aí Pesado no canal aqui Certo galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem ainda não assistiu galera O último vídeo que eu lancei aí Esse mesmo que você está vendo Antes aqui desse Do Corolla Da skin do táxi O vídeo aí de top 3 bugs galera Muito top esse vídeo Tá show galera Dá aquela conferida Que o vídeo aí tá pesado aí pra vocês Certo? Pra vocês ficarem por dentro dos bugs Que tá acontecendo aí No Rebaixados Elite Brasil Uns bugs bem da hora Bem engraçados Certo? E todo dia tem mais bugs aí galera O pessoal tá descobrindo uns bugs aí E nós traz aqui pra vocês Certo? E logo logo tem novidade hein galera Série aí nova pra vocês Então tamo junto galera O Luke Vlog está se empenhando O máximo que pode aí Pra trazer um conteúdo Top pra vocês Certo família? Então tamo junto galera Obrigado que a gente assistiu até agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo